Tava eu com os pacotes, bateu na mente o vilão Partiu pro baile no talento, gozando no ostentação Ela me viu já becausando, e aconteceu o seguinte Chegou já embrazando, pique cena de filme Eu já calo pra na cara, derretendo gostosinho Ela já ganhou o lança, pediu tudo sem caquim Ela gosta assim, embraza quando vê o pai no baile Vai gozar da companhia, tem que fechar no abate Quando brota na favela, vem nó de jeito de trovão Só nas táticas de guerra, colete e rádio na mão Isso é facção, menina, não tenta se iludir Nosso bonde tá na rua, firma, nunca vai cair Muito louco de escândalo, só uísca a noite toda É o chefe que tá mandando no bloco dos porra louca Louca, 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 louca Então não mexe, não foge, quem tentou Já se fudeu, tá com inveja, vai pra pista Ou vá reclamar com Deus, então não mexe Não foge, quem tentou, já se fudeu Tá com inveja, vai pra pista Ou vá reclamar com Deus Música Música Obrigado.